Começa agora o seu programa de boas notícias e nós estamos muito felizes de poder compartilhar as ações dos Adventistas do Sétimo Dia com você, não é mesmo, Suzane? Oi, tudo bem? Tudo bem, como foi a sua semana? Foi ótimo, viu? Que bom, fico feliz por isso, espero que a sua semana aí de casa também tenha sido maravilhosa e vamos então aos destaques das boas notícias de hoje. Ações da Adra ajudam famílias prejudicadas pelas fortes chuvas no Nordeste. Em Rondônia, alunos participaram de gincana indígena. Em Brasília, estudantes aprendem sobre inclusão social na prática. Então você aí de casa, se acomode no sofá e fique com a gente, porque mesmo, Suzane? Porque o seu programa de boas notícias está no ar. E a gente começa o Revista falando de uma ação muito importante da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a equipe da Adra Brasil esteve no Nordeste. Os estados de Pernambuco e Piauí receberam doações que foram destinadas às pessoas afetadas pelas fortes chuvas que ocorreram nessa região. E no sertão de Pernambuco, a chuva atingiu a cidade de Bodocó, causando grandes estragos. E em Barras, no Piauí, a enchente também causou problemas para os moradores. As correspondentes, Priscila Martins e Bruna Coimbra, trazem mais informações. Bodocó, sertão de Pernambuco. Chuva por aqui não é algo comum. Porém, há uma semana, a chuva, que já foi tão desejada em algum momento, chegou na cidade de forma desastrosa. A água invadiu as ruas, alagando casas e deixando a população, que é de aproximadamente 35 mil habitantes, apavorada. E muitos ficaram desabrigados. Diante dessa situação, a Igreja Adventista, na região central de Pernambuco, juntamente com a Agra Brasil, resolveram aliviar um pouco o sofrimento dessas pessoas. Aqui em Caruaru, hoje, estão sendo arrumados cerca de 7 toneladas de alimento, material de limpeza e material de higiene pessoal. Essas doações vão viajar cerca de 600 quilômetros, até chegar em Bodocó, sertão de Pernambuco. A cidade está ilhada, algumas pessoas estão desabrigadas. Essas doações vão chegar em boa hora. As doações foram entregues às famílias. A Igreja chegou levando o suprimento físico e espiritual. Vim querer me ajudar, graças a Deus, né? Lá vamos aqui a casa. E a feirinha foi boa para mim também, que eu não tinha ainda, né? Que não tinha nada, foi muito bom. Agora é o momento que a Igreja deve se unir para ajudar as pessoas que estão necessitadas. E não só do alimento material, mas também do suporte espiritual, já que a Igreja existe para isso, né? A Igreja Adventista está sempre junto com o Poder Executivo, nesse momento de luta, nesse momento em que todos nós, Poder Executivo e sociedade civil, se sensibilizaram, estão sendo solidários para ajudar essas famílias que sofreram. É, mas não é só nos sertões de Pernambuco que a Adra Brasil está atuando, não. Tem doação também lá em Barras, cidade do Piauí. A correspondente Bruna Coimbra traz mais informações. É com você, Bruna. Aqui no Piauí, oito dos onze municípios atingidos pelas cheias decretaram situação de emergência. A situação ficou ainda mais crítica no início deste mês, com o risco de rompimento da barragem do Bezerro, localizado no município de José de Freitas, que fica a 58 quilômetros aqui de Barras. Devido a um escoamento emergencial da barragem, os principais rios da região transbordaram, deixando milhares de famílias desabrigadas e outras desalojadas. Só na cidade de Barras, mais de 4 mil pessoas foram afetadas pelas enchentes. O Estado contabiliza um total de mais de 17 mil pessoas que necessitam ainda de ajuda. A Adra Brasil, em parceria com a Defesa Civil do Estado, mobilizou o apoio a 930 famílias. Na Adra Brasil, nós temos o Plano Nacional de Emergência. Quando acontece em qualquer lugar do Brasil uma ação como essa, de uma emergência ou uma catástrofe, nós somos acionados através da Defesa Civil, através da Prefeitura, de algum órgão público que faz contato conosco. Hoje vocês estão aqui, eu tenho o maior prazer de dizer que estou aqui participando junto com vocês desse movimento, agradecer tudo que vocês estão fazendo por essas pessoas. Em Teresina, uma equipe de voluntários adventistas trabalhou na preparação dos donativos. E em Barras, outra equipe fez a distribuição dos kits às famílias que ainda estão em abrigos e a outras que já voltaram para suas casas após o nível das águas ter baixado. É o caso de Dona Antônia, que teve a casa alagada logo no início das chuvas no mês de fevereiro e teve de ficar na casa de amigos, junto com o marido e mais três filhas adolescentes. Mesmo com a inundação, ela conta que ainda conseguiu salvar alguns de seus pertences. Mas o maior desafio dela agora é recomeçar. Se a senhora pudesse dizer hoje, assim, fazer um apelo para quem puder lhe ajudar, o que a senhora diria? Ah, sim, é porque eu não tenho casa, essa casa aqui não é minha. Se eu conseguisse, uma casa. Realmente uma grande ação realizada pela Adra, uma assistência necessária nesse momento difícil. Bom, e agora vamos falar de um assunto que está em alta em todos os veículos de comunicação. E eu pergunto para você aí de casa, já fez sua declaração do Imposto de Renda? Você já fez a sua, Leite? Ainda não vou fazer nesse domingo, eu estou no laço, assim, porque o prazo vai até essa segunda-feira, né? Então... Olha, é verdade, o prazo está se encerrando, mas não precisa se preocupar com isso hoje, só guarda aí a informação na sua cabeça, viu? Bom, a gente vai te deixar por dentro de uma ação que acontece no Unaspe. Os estudantes realizam há nove anos um atendimento gratuito para aqueles que precisam acertar as contas com o Leão. Um projeto que beneficia alunos, professores e comunidade. Não adianta. Todo ano ele vai aparecer e já com data marcada. Acertar as contas com o Leão faz parte da rotina de pelo menos 30 milhões de brasileiros que não querem cair na malha fina. E olha, para ajudar aqueles que precisam fazer a famosa Declaração do Imposto de Renda, assim como acontece nesse escritório de contabilidade em Arthur Nogueira, interior de São Paulo, o Unaspe já realiza há nove anos um projeto de atendimento à comunidade, a pessoas de baixa renda. E olha, para conhecer um pouquinho melhor desse projeto, que acontece em todos os campi, a gente segue até a Capital Paulista com o repórter Murilo, que conversou com um dos alunos envolvidos. Olha, Mairon, por aqui o projeto do Imposto de Renda já existe há bastante tempo e faz parte do calendário acadêmico. Este ano, inclusive, saiu no radar da revista Exame como um dos locais de atendimento gratuito da capital. A comunidade é informada sobre como o Unaspe promove esse atendimento gratuito. E eles têm a disponibilidade de escolher o horário em um dia, tanto na parte da manhã quanto na tarde, de estar vindo aqui e recebendo esse atendimento de forma gratuita pelos alunos aqui do Unaspe. Todos os alunos do curso têm a oportunidade de participar desse projeto. Para isso, oferecemos um treinamento prévio, que é ministrado por um profissional capacitado, para que ele tenha, então, condições de prestar um bom atendimento à comunidade. A gente, na carreira acadêmica, a gente passa por várias coisas, a gente vê a teoria. E aí, um projeto desses é a nossa chance de realmente fazer na prática, antes de entrar no mercado de trabalho e, de fato, entregar um resultado melhor para o cliente no futuro. Aqui no Campus Ortolândia, o projeto aconteceu em três etapas. A primeira foi um curso para dar autonomia aos interessados para fazerem sua própria declaração do imposto de renda. Na segunda, alunos e professores saíram do campus para tirar dúvidas no shopping da cidade. O plantão para tirar dúvidas no shopping durou dois dias e atendeu gratuitamente diversas pessoas que precisavam de ajuda. Muitas pessoas saem da faixa de isenção. De repente, eram isentos e começam a ter que pagar imposto e não sabem como fazê-lo. Porque, atualmente, tem muitos cruzamentos da receita em relação à malha fina. Então, medo, preocupação de errar, eles procuram a gente tirar dúvidas e depois nós fazemos para eles também. A terceira etapa aconteceu no Laboratório de Informática do Campus. Bastava o interessado marcar horário e trazer seus documentos para ser atendido e declarar seu imposto. E quem já usa este serviço, conta que tem sempre algo para aprender. Eu já venho há três anos fazer e surgiram duas dúvidas. Em relação aos dependentes e em relação ao financiamento do meu apartamento. Então, essas dúvidas foram sanadas e o próximo ano eu já vou vim com tudo certinho. E para terminar a matéria, vale lembrar que o prazo da declaração do Imposto de Renda se encerra dia 30. Se você tiver alguma dúvida ainda, acesse www.unasp.br que separamos algumas informações importantes para você. E você que está assistindo o revista Novo Tempo, já participou de alguma gincana? Imagina só uma gincana indígena. Pois é, no interior do estado de Rondônia, isso já é tradição em um internato diferente. Localizada no interior do estado de Rondônia, Mirante da Serra possui mais de 12 mil habitantes. A criação de gado e peixes é a base econômica do município. E apenas a 10 quilômetros da cidade está o IAAMU, Instituto Adventista Amazônia Ocidental. O IAAMU tem 35 anos de existência e atualmente nós estamos trabalhando com mais de 280 alunos, entre meninos e meninas. O objetivo de ter esses alunos aqui na escola é cumprir o propósito da educação cristã. O internato é muito procurado, pois aqui o diferencial está na ênfase do relacionamento com Deus e respeito ao próximo. Além da construção do caráter e do aprendizado de autodisciplina. Mas mesmo em um local que mantém a disciplina, como todo o internato aqui, a diversão é garantida. Na oitava edição dos Jogos Indígenas. Organizamos esses jogos, demoramos cerca de dois meses, distribuímos os alunos em 10 grupos, demos nomes regionais para cada grupo, onde eles tiveram que pesquisar sobre ritos, tradições e costumes e fizeram uma apresentação sobre esses temas. Na abertura dos Jogos, as tribos foram desafiadas a apresentar ritos culturais de cada aldeia. Então, o rito que foi realizado por nossa tribo foi um rito de casamento, onde os participantes teriam que dançar para ter a mão da filha do cassim através da competição da dança. E nesta edição, algo inédito aconteceu. E quem vai contar para você é a aluna do quinto ano, Stephanie Evangelista. Eu estou muito feliz porque nesse ano recebemos uma visita de dez ins, que vão se apresentar daqui a pouco. E eu estou muito ansiosa para ver isso. Comunidade indígena também recebeu alimentos, roupas e brinquedos, arrecadados pelos alunos da rede Adventista de Educação. Estamos felizes porque estamos ensinando na prática os nossos alunos a desenvolverem a solidariedade, que inclusive é um dos temas do PMDE e sabemos que nosso Jesus está muito feliz com essa atitude deles. E no domingo, a gincana começou bem cedo. O índio Eliseu da tribo Suruí conta como se sentiu em participar desse evento. Estou feliz aqui com esses alunos aqui para mostrar quem eu sou. Sou índio, tribo Suruí. Toda gincana tem que ter um ganhador. E esse ano foi... Foi a tribo Suruí! No final, todos saem ganhando. Respeito, solidariedade, companheirismo são valores que transformam e marcam aqueles que podem dizer... Amadjadjundi! Ah, que gracinha, né? Olha, sem dúvidas, foram jogos muito divertidos, como a gente pôde ver aí na matéria. E é importante também, né, conhecermos novas culturas, em especial a cultura indígena. Mas agora, Suzane, nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem outras notícias, certo? Certíssimo, então não sai daí. O Revista Volta já! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti